Posse Gui, Electro Maxi Cheio, cheio, cheio Dona Cláudia Muzé Cheio, cheio Tô sem jeito E senhor de som Eu sou sem jeito Tô sem jeito Eu tô sem jeito Mais dia você Mubuto de Chicago Você, mais dia você Empreendedor levo Você, mais dia você Com você eu bato o corto Mais dia me dá Boca preta da manha chassa Mais dia me dá 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 Num bom reservatório Tênis café Num bom reservatório Cachando de leite Num bom reservatório Tem que chupar maionese e chorizo Só me falta pão Sinto falta de pão Só me falta pão Cédric Doutorado Mais dia me dá 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 Acho que cala a boca, me beija Pinto falta de pão Acho que mano abangou, não sou nem quinta Com o céu É o seu de Viana Que bada, X Mestre Chiro, pai do Chiro, cabeça Azul, clone do Koga Mestre Vandame, campeão dos campeões DJ Rame na produção Vai em si amidas, vai em si amida Vai em si amidas, vai em si amidas Vai em si amidas, vai em si amidas Vai em si amidas, vai em si amidas No humor reservatório Tem nisso da fé No humor reservatório Deixa o deleite, no meu reservador Tem que chupar maionese e chorizo Só me falta pão, sinto falta de pão Só me falta pão, sinto falta de pão Mais ia me dar só, mais ia me dar Mais ia me dar só, mais ia me dar Mais ia me dar só, mais ia me dar Mais ia me dar só, mais ia me dar